Olá, está no ar mais um Viver Plenamente e hoje, o capítulo de hoje, vai falar sobre fisioterapia e autocuidado. O meu convidado é Diogo Escalon e ele vem para conversar conosco, sendo empresário, professor na Mobilitar Soluções em Saúde, Serviços Terceirizados em Fisioterapia e que produz cursos de aperfeiçoamento também na área de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e sobre também outras áreas aqui que ele também tem formação. Ele é professor universitário nos cursos de Fisioterapia e Residência Multidisciplinar em Saúde pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil, e por 10 anos integrou a equipe de fisioterapia do Moinhos de Vento, do hospital. Diogo Escalon, seja bem-vindo ao Viver Plenamente de hoje. Vamos falar um pouquinho então sobre a tua atuação. Como é que surgiu dentro da tua profissão a ideia de ser fisioterapeuta? Como é que tu virou fisioterapeuta? Vamos contar um pouquinho dessa tua história. Tudo bom, Aline? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Então, o fisioterapeuta, eu acho que grande parte deles tem alguma dor que aconteceu de modo pessoal. Eu fui atleta, atleta de vôlei e algumas vezes eu tive algumas lesões. Desde entorces de tornozelo, dores na lombar e toda vez que eu frequentava uma clínica, daí eu, mas isso aqui é interessante. E aí, via que aquilo lá tinha resultado em mim, né? E via meus colegas também, né? Então, começou a me interessar. E chegou um momento que eu jogava vôlei, mas parei de crescer e eu, não, tá na hora de eu começar a pensar no que fazer além da questão do vôlei, que era um sonho de criança, de adolescente em ser seleção brasileira, né? E a gente tem gente que saiu daqui e virou seleção brasileira, né? O André Heller aqui, que era de Novo Hamburgo, virou jogador da seleção. Um ídolo, né? Esses tempos eu ainda vi uma palestra dele, assim, é incrível, né? Como as coisas aconteceram. Mas eu, como eu digo, eu parei de crescer e aí também tive que mudar os meus rumos, né? E não me arrependo porque é muito gratificante ajudar as outras pessoas da forma como a fisioterapia. Então, com a questão do uso, do serviço, acabou despertando interesse também em estudar sobre isso. Onde é que você fez a sua formação? Então, meu primeiro ano eu fiz na Fevale, depois eu fui transferido para a Ubra, em Canoas, e lá eu fiz toda a formação e fiz outras pós-graduações lá, né? Então, foi a minha grande casa mesmo, foi a Ubra, onde hoje eu sou docente, né? E como é que foi essa caminhada? Como é que se tornou o professor também? Outra dor, né? Então, no dia da minha formatura, o orador da minha turma, ele deu características de cada um de nós, né? Cada um dos colegas. E era uma lista grande, né? Na época tinham bastante formandos. E chegou na minha, ele disse que eu era uma pessoa muito tímida, mas que eu tinha muito potencial, né? A mostrar. E eu não gostei de ter, assim, pessoa tímida que não mostra. E aí foi ali que eu pensei, meu auto... Minha alta gestão, assim, eu pensei, não, mas eu tenho que... Tenho coisas a mostrar. Então, eu decidi que... Decidi não. Uma das estratégias foi começar a dar aula. Daí eu me preparei para isso, né? Então, foi um caminho de assistência, que é o que eu sempre fiz. E depois foi indo para a docência, que foi uma coisa natural, né? Natural que eu digo da sequência do meu trabalho, mas é sempre um desafio. Sempre uma coisa foi puxando a outra. Exatamente. E a tua atuação hoje também é numa clínica de terceirização de serviços. Como é que funciona isso na prática? Vamos entender um pouquinho. Então, na Mobilitar, nós temos, então, um serviço terceirizado, tanto em hospitais como em clínicas geriátricas. Mas o foco grande atualmente é a assistência domiciliar. Então, nós temos o atendimento domiciliar. As pessoas podem entrar em contato conosco através do meu Instagram mesmo, que pode fazer um agendamento online. E aí, depois disso, a gente traça um plano de tratamento para que ele possa, então, ser atendido no domicílio. Tá. E esse teu público atendido, ele é mais daqui, da Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos. Diogo, como é que você desenvolve esse trabalho? É, mais aqui em Novo Hamburgo, até São Neopoldo, a gente consegue, tem braços, né? Estávamos atendendo em Porto Alegre, mas, devido à logística, estamos focando mais o serviço aqui em Novo Hamburgo. A gente está com problema sério com essa BR, que tranca, e aí tu não consegue saber o horário que consegue chegar em Porto Alegre. Tem sido bem difícil a gente conseguir ir para outras regiões, principalmente para a Grande Porto Alegre hoje. Eu dizia que eu já estava acostumado, né? Então, desde da minha formação, já comecei nos anos 2000, indo para Canoas, e agora, eu dizia, não, estou acostumado a ir a Porto Alegre, em Canoas, mas é cansativo. É cansativo, né? Diariamente acaba se tornando cansativo. A minha rotina hoje envolve a questão do cuidado com a minha filha, né? Então, preciso estar mais presente em Novo Hamburgo. Então, foi essa a decisão que eu tomei. Focar e ficar mais pelo Vale dos Sinos. Dentro das áreas de atuação, o que tu mais faz? Qual é a tua maior demanda hoje? Terceira idade, pessoas da área esportiva. Qual é a tua maior demanda hoje que chega para atendimento? É a terceira idade com lesões de quadril, né? Na verdade, pré e pós-operatório de próstice de quadril. Dores na coluna, eu acho que é o grande número de pacientes, né? Pós-Covid, então, mais ainda que todo mundo trabalhou de casa e nem sempre com cadeira adequada. É, exatamente, né? Não que eu acho que o trabalho em casa tenha aumentado, mas por estar sentado incorreto, né? Talvez não tenha nenhuma postura incorreta de sentar, mas ficar em casa sem se movimentar, a pessoa se tornar mais sedentária e outros aspectos emocionais que também envolvem, aí isso sim, isso trouxe um prejuízo muito grande para a população em geral. E o emocional, ele interfere no processo de fisioterapia? Bastante. Como? O conceito de dor, né? Ele tem o aspecto sensorial e emocional, né? Então, assim, a OMS tem, então, conceitou nos anos 2020, se eu não me engano, a questão da dor. A dor, ela é uma experiência desagradável, sensorial e emocional, que pode estar ligado ou não a uma lesão. Então, às vezes, nós temos algumas lesões que vão provocar dor, mas nem toda a dor, ela é causada por uma lesão, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Se a gente empurrar o nosso dedo para trás, chega um momento que começa a doer, e vai empurrando, continua doendo. Mas, assim que eu paro, ela para de doer. Então, tem lesão no meu dedo? Não. Não. Então, assim, ela está sendo um processo. Eu estou sentindo, os receptores estão mostrando que existe um risco a ter uma dor, a ter uma lesão. E a dor acaba sendo também um mecanismo de defesa do organismo, até para não causar uma lesão maior. A dor, ela é um aprendizado, né? O indivíduo acaba aprendendo sobre a dor. E, muitas vezes, se a pessoa está emocionalmente abalada, né? Os fatores biopsicossociais, elas estão presentes nesse processo, né? Então, dizer que a dor é somente emocional ou só psicológico, não. Precisa ter um aspecto também de sensorial nos tecidos, né? Às vezes, por uma pressão, às vezes, por um estresse, uma fadiga muscular, um cansaço muscular, também vai gerar um desconforto de dor, né? E acaba sendo um conjunto de fatores. Quando você fala em biopsicossocial, psico, a gente sabe que é a questão emocional, né? Biológico, a gente fala também da questão da área genética, né? O que teria de predisposição genética hoje para desenvolver alguma fratura ou para desenvolver algum tipo de problema que envolva o tratamento com fisioterapia? O que a gente poderia dizer, assim, que, às vezes, chega para ti em termos de demanda? É, a questão de identificar qual o nível de participação de cada um dos indivíduos e o que ele executa, né? Qual é a atividade que ele precisa fazer para aquela participação no ambiente? E aí, depois disso, a gente olha a estrutura e função do corpo. Se existe uma lesão, se trata a lesão, né? Se existe, às vezes, uma disfunção do movimento, muitas vezes, é por desequilíbrios musculares que vai afetar, vai causar dor, vai causar, então, essa alteração. E o nosso organismo, ele se adapta muito, né? Essa adaptação, ela pode ou não provocar dor. Quando você fala da questão de adaptação, você está falando desde funções, por exemplo, operacionais ou está falando de uma função esportiva ou de alguma prática do trabalho? De que postura a gente poderia estar falando aqui? Sim. Por exemplo, o indivíduo que tem um desconforto no joelho, ele tem um desconforto, né? Tem um... bateu, né? Deu uma... Um hematoma. Um hematoma, né? Bateu em algum lugar. Ele... os primeiros passos, ele vai mancar, ele vai fazer de uma forma adaptada. Só que, às vezes, essa forma adaptada, ela vai causar adaptações no resto do corpo, né? Podendo... ele começa a mancar fazendo uma alteração na posição da perna e que vai mais pra cima também ter alguma alteração mecânica. E isso, persistindo, pode, então, sim, desencadear o desconforto. Vou fazer uma analogia aqui em termos de brincadeira, né? Que nem a gambiarra que vocês fazem em casa lá, que a mulher pede pra consertar alguma coisa e vai lá de qualquer jeito. A gambiarra permanente, né? Acaba dando um desconforto e fazendo com que a pessoa, daqui a pouco, né? Fique com um lado aí disfuncional ou não como deveria ser na postura correta. E aí, então, fica protegendo aquela articulação mesmo, né? E aí acaba tendo esse desconforto em outra região, né? É... pode acontecer? Pode. Pode, às vezes, não acontecer nada e a dor no joelho passar? Também pode, porque o nosso organismo, ele realmente, ele tem essa autocura, né? E quando o indivíduo entende, né? Entende que essa... a dor vem e passa, assim como a dor de cabeça, né? Às vezes a gente tá com... Ah, hoje eu tô com uma dor de cabeça e quero... preciso tomar um remédio. Às vezes se distrai com alguma coisa, se distrai, faz alguma... Às vezes se alimenta de uma forma... Incorreta. Incorreta. E aí, então, a dor passa. E existia alguma dor, alguma lesão na cabeça? Não, provavelmente foi aquele momento de sentir a dor e aí depois passar, né? E dentro da fisioterapia tem muito disso também, né? Ah, eu tô com dor. Aí, ao invés de procurar o fisioterapeuta, vai lá e toma um remédio pra dor. Tirou o sintoma. Tirou o sintoma. Mas não tirou o que tá causando o problema. É, isso acontece, né? Tem uma charge, né? Que quando tá com alguma dor na coluna, vai primeiro tomar um medicamento, né? Um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. Ah, não passou, vai e faz uma... Vai num... sei lá, num... Na dica da vizinha, né? E aí, então, assim, tem coisas que... Pro pai de santo, padre, a vizinha... Até chegar no fisioterapeuta e no médico, né? Acaba tendo essa demora. E isso, às vezes, pode agravar o caso das pessoas, né? Então, gente, fica aí, não sai daí. A gente já volta no segundo bloco aí com dicas de como tratar lesões e como usar a fisioterapia pra melhorar a tua qualidade de vida. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contrato CRH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 3066-4140. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje. Eu estou com o Diogo Escalon, que é um professor, doutor na área de fisioterapia. E ele veio aqui dar dicas de como a gente pode tratar dores, como é que a gente pode tratar lesões, e quando e como e onde deve se procurar aí, então, um fisioterapeuta. Doutor Diogo, nos diz, dentro da tua prática, o que mais chega, geralmente, de demandas de atendimento? É mais a questão de lesão esportiva? É mais uma questão de um tratamento senil? Ou é quando a pessoa deixou de buscar ajuda em tempo real, que deu alguma lesão e vai agravando e demora para buscar ajuda? Quais são os casos, às vezes, que mais se repetem e que mais demandam atenção? Bom, o meu grande foco atual, assim, e eu não sei se talvez isso me surgem muitos pacientes idosos com riscos de queda, às vezes, até já teve algumas quedas, e aí, então, essa perda de equilíbrio é um indicativo preocupante, porque o idoso que cai, questão da osteoporose, pode perder, pode ter fraturas, e as fraturas acontecem principalmente no quadril, também tem fraturas no membro superior, punho e até mesmo na coluna. Então, quando os familiares começam a vivenciar quedas do seu ente querido, eles podem já procurar, procurar mobilitar, que trabalha de uma forma preventiva para os riscos de queda no idoso, mas também, né, o meu, o que eu acabo atuando bastante, né, depois de ter trabalhado por bastante tempo no hospital, é o pós-operatório de próstese de quadril e pós-operatório de fraturas, né, mas a gente sempre tenta não chegar nesse ponto, mas sabe que o envelhecimento está aí, então, o indivíduo que fica muito tempo paradinho, sentado na cadeira, né, os idosos, que tem essa tendência de ficar muito parado, perde força muscular, perde massa muscular, e acaba perdendo a vontade, né, às vezes, de sair para a rua, socializar com a família. Obesidade é um problema também? Obesidade é um problema, né, mas se a gente, se eu for avaliar um paciente obeso, e falar para ele, assim, ó, tu precisa emagrecer, eu vou estar falando, assim, ó, uma coisa que ele já sabe, né? A chuva mole. É, não adianta, né? Não é esse o meu grande foco. O meu foco é adaptar as estruturas musculares e ósseas, para que ele possa, assim, ter uma adaptação no corpo que ele tem. Posso fortalecer o tônus muscular e permanecer com o mesmo peso e melhorar a minha qualidade de vida. E, consequentemente, ele, daqui a pouco, ele, melhorando a qualidade de vida, ele vai ter uma capacidade de reduzir peso, de cuidar da alimentação, né, um trabalho conjunto com a psicologia também faz um trabalho sensacional em relação ao trabalho multimodal, né, e multiprofissional, ele tem que atuar, dependendo da comorbidade de cada um dos pacientes, né? Isso a gente vê muito, né, doutor, a questão, às vezes, quando a pessoa está depressiva, ela está totalmente desmotivada. Ela não tem vontade, às vezes, nem de sair da cama, não tem vontade de fazer nenhuma atividade, não tem vontade de buscar recursos para sair daquele, daquela zona de conforto que ele se colocou ali, tipo, não saio, ninguém me incomoda, mas eu também não evoluo. E aí fica a parada ali, cada vez, a pessoa diminui mais as capacidades, inclusive físicas. Exatamente. Às vezes, as pessoas, o que é o primeiro passo, né, é tomar consciência do seu problema, para depois ter a ajuda de algum profissional que possa, então, acelerar esse processo de retirada e motivação para a vida e, enfim, ter um, sair da zona de conforto e ter uma qualidade de vida melhor. E dentro da tua atuação, né, vamos pensar assim, quais casos mais repetem? O que é que tu mais atende hoje? Qual a tua maior demanda? É lesões relacionadas ao quadril. Ao quadril? Ao quadril. E o quadril, ele está relacionado sempre à coluna, né, existe essa relação quadril-coluna, porque quando uma articulação muito próxima está alterada, ela vai afetar o próximo. Então, às vezes, a pessoa sente dor na coluna e tem a sensação que é no quadril e aí acaba se misturando. Então, trabalhar, olhar o paciente como um todo é importante. E direcionar, né, daqui a pouco o meu tratamento não é só o físico e sim, não digo motivacional, mas guiar, né, o paciente para buscar um recurso nutricional, psicológico, enfim. Trabalho multidisciplinar. É, e isso eu faço, eu tento ensinar dando exemplo, né, eu acho que o grande educador, ele acaba não só falando, né, mas fazendo. Então, eu procuro mostrar o meu dia a dia em relação ao que eu faço de atividade física, os cuidados que eu tenho com a minha alimentação, o meu momento de relaxamento também. Tu tens isso hoje em algum lugar que fica acessível para o pessoal? No meu Instagram. Qual é o teu Instagram? Fala para o pessoal de casa poder te seguir. Arroba Diogo.escalon. Escalon é com S, tá, gente? S-C-A-L-O-N. N, isso. De nariz. De nariz, é. Não, não, é o M, né, escalon, para que consiga, então, seguir e achar dicas aí de como é que o Diogo faz com o dia a dia dele que sirva de exemplo também para outras pessoas. E a partir de lá tem todas as outras, tem o meu WhatsApp, tá lá também disponível, enfim, o site também, tem um site que ele tá na bio do meu Instagram. Também tá lá, se clicar consegue te achar, consegue conversar contigo, pedir mais alguma dica, alguma coisa assim. Isso. Isso. E qual a mensagem que a gente poderia deixar para as pessoas prevenirem, então, problemas para que não chegue lá no fisioterapeuta com uma coisa muito avançada, com problema ou com uma enfermidade já, né, colocada, de tal forma que seja irreversível. Tem situações às vezes que é irreversível, que a gente consegue tratar com a fisioterapia e tem coisas que tu vai amenizar, né, doutor Diogo. E dentro disto, né, que dicas a gente poderia dar para as pessoas que nos assistem de casa hoje, para que possam fazer uma prevenção e melhorar essa qualidade de vida. Se a pessoa tem dor crônica, dor há muito tempo e aí procura vários diagnósticos, né, incluindo ressonâncias nucleares magnéticas em relação à coluna, e aí não leia o laudo, primeira coisa. Porque o pessoal vai para o Google procurar. Vai para o Google e se assusta e aí então já tem aquela coisa, a minha coluna não tem jeito, o meu quadril não tem jeito, então não tem mais o que fazer. E tem muita coisa que dá para fazer, né, e a primeira coisa é a informação certa, né, então eu preciso saber o que eu realmente tenho. Às vezes a dor, como eu disse, né, ela não é a causa estrutural e sim de um meio inteiro. E aí então... E às vezes a dor está num lugar, mas parte, o problema parte de outro, tem isso também, né? E aí então o meu tratamento, assim, eu busco sempre é a questão do movimento, né, Então eu até tenho uma frase adaptada, né, do Sócrates, que é conheça-te a ti mesmo e movimente-se. Então se a gente sabe como é que a nossa dor, ela responde, eu posso me movimentar de acordo com as minhas capacidades naquele momento. Perfeito. Então, olha aí o recado de hoje que o doutor Diogo está deixando para vocês, é que justamente, né, se movimente e busque também uma atividade para chamar de sua, que aquilo é que vai fazer toda a diferença na hora depois também de dar um bom funcionamento aí para o organismo. É isso, doutor Diogo? Isso mesmo. Então deixa para nós aí novamente ter um Instagram, arroba... Arroba Diogo.escalon O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo, pessoal. Então seguindo sempre aí as super dicas para promover saúde e bem-estar. Tchau. 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 Tchau.